Salve, salve galerinha, Thiago Levi com mais um vídeo aí pra vocês. Galera, sem enrolação, quem procurou esse vídeo aqui, porque é o seguinte, a pessoa está querendo desinstalar um programa do seu PC, notebook, do seu computador, beleza? Galera, aqui comigo é sem enrolação, o vídeo é rapidez esse vídeo, não tem muita enrolação, mas já deixa a sua inscrição, ativa o sininho de notificações e deixa o seu joinha aí, o seu gostei, o seu gostei, o seu like, do jeito que você quiser falar, beleza galera? Galera, sem enrolação, você vai vir aqui, o meu está aqui, é o painel de controle que é o responsável por você desinstalar um programa, certo? Painel de controle, se o seu não tiver que o meu está aqui na área de trabalho, você vai clicar aqui, pesquisar na web, você digita aqui, painel de controle e ele vai estar aparecendo, beleza? Galera, feito isso, vamos clicar, clique duplo aqui pra mim entrar, entrei aqui no painel de controle, você vai vir em programas, desinstalar um programa, clica aqui, certo? Galera, aqui está todos os programas, os programas que você tem em PC, vai estar tudo aí, você procura o programa que você quer desinstalar, tipo, ó, quero desinstalar o OBS Studio, Você clica nele, vem aqui, ó, está desinstalar ou alterar, clica aqui, ó, desinstalar Feito isso, ele está perguntando aqui, ó, qual componente que você quer desinstalar, o instalar é desinstalar, aí você clica aqui, ó, o OBS, o programa e as pastas e o setinho também, o setinho, certo? E aperta aqui, ó, vamos instalar E está desinstalando já, ó, completo Beleza, galera, feito isso, você clica aqui, ó, froze Sumiu já o programa daqui, beleza? Então é isso, galera, bem simples, bem explicativo, se você não entendeu, volte o vídeo e assista devagarzinho que você vai conseguir, não tem segredo, galera, você não precisa ser express na parte de computação, para saber isso, certo? Galera, o vídeo é esse, falou, até mais, abraço, tamo junto, tchau!